Finalizando as informações, os principais boletins de ocorrências, né, que foram destaque nas últimas horas, quando a gente diz suposto roubo, Jerônimo, porque conforme até noticiamos aqui, né, em primeira mão, na terça-feira, na última terça-feira, um roubo que teria ocorrido aqui no Jardim Paraná, em Assis, a vítima, um homem de 38 anos de idade, né, o roubo aí que ocorreu na manhã do dia 29. Segundo informações, ele disse aos policiais que teria sido rendido por dois homens que chegaram em uma motocicleta no momento em que saía com seu carro para trabalhar, que na ocasião, o garupa desceu armado, apontou a arma para ele, levou a carteira com 40 reais e o veículo que ele utilizava aí para trabalhar como aplicativo. Até a gente fala o nome dele porque ele deu, né, declarações nas redes sociais também, a matéria e matéria também no portal Assis City, o Caio, de 32 anos de idade. Então, ele informou até o modelo do carro que havia sido levado aí pelos ladrões, um Volkswagen Gol, placas Mercosul da cidade de Assis, veículo segurado, veículo que tinha seguro. Agora há pouco, Jerônimo, eu confirmei esta informação, conversei com o delegado da DIG, Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes de Assis, até na ocasião, e vocês se recordam, até ontem mesmo, eu disse que era estranho esse tipo de roubo aqui na cidade de Assis, que não é comum assim, né, de assaltantes apontar arma para a pessoa e levar o Gol, né, levar esse tipo de veículo. Então, toda a ação, toda a história é muito mal contada e o que acabou aí levando aos policiais, então, iniciarem o trabalho de investigação. E agora há pouco, até agora há pouco, eu estava por telefone conversando com o doutor Marcelo Armstrong Nunes, delegado e responsável pela DIG, Delegacia de Investigações Gerais, ele disse que logo após o roubo, os investigadores iniciaram aí o trabalho para esclarecer os fatos, né, para tentar aí prender os possíveis ladrões. E os policiais, então, constataram que na data anterior ao roubo, o roubo ocorreu na terça-feira. Na segunda-feira, este veículo já estava cruzando a Ponte da Amizade, lá entre Foz do Iguaçu, e que faz divisa com o Paraguai. Então, os policiais já tinham informação que esse carro já estava no Paraná desde segunda-feira, desde a data anterior ao roubo. E aí, conversando lá com a vítima, né, este rapaz de 32 anos de idade, ele começou, então, a cair em contradição, hora dizia uma coisa, hora outra, apresentava aí um certo grau de nervosismo, e por fim, segundo o delegado, ele acabou confessando que, na verdade, aí, o veículo dele não havia sido roubado, né. Então, trata-se aí, na verdade, de uma falsa comunicação de crime, justamente para poder receber o dinheiro do seguro. E o delegado até me disse o seguinte, que lamenta aí o ocorrido, devido ao fato desse tipo de ação, de, né, pelo fato de comunicar um falso crime para ser beneficiado pelo seguro, acaba encarecendo o seguro na cidade. Então, quando você adquire um veículo, você vai fazer o seguro, justamente aí a seguradora, né, para se precaver de futuros golpes, ou até mesmo de possíveis roubos, acaba encarecendo o seguro, ainda mais desse tipo de veículo, ou outros que também tenham maior índice de incidência. No que eu me recordo, a última ação, né, desse tipo aqui registrada em Assis, faz mais ou menos aí uns seis, uns cinco, seis anos, mais ou menos, que tentaram também aí, no caso, o empresário aqui na cidade de Assis, foi no caso aí uma caminhonete, né, que teria sido possivelmente levada também, mas aí tudo isso acabou sendo investigado e esclarecido aí pela polícia, né. E também no momento aí do roubo, né, por tratar-se aí de um possível trabalhador que dependia do carro para ganhar o seu sustento, acabou gerando aí comoção, né, nas redes sociais, muita gente compartilhando as fotos do carro para tentar localizar, reaver este bem, sendo que, na verdade, tratava-se aí do golpe do seguro e o carro já estava cruzando a fronteira do Brasil com o Paraguai, a ponte da amizade, mais precisamente, segundo o delegado responsável pelas investigações. Inclusive, a possível, né, vítima do roubo está sendo indiciada por falsa comunicação de crime, né, do crime, e agora resta saber como é que vai ficar a situação dele aí perante a asseguradora. Então, mas o trabalho ainda aí deve continuar, né, para ver agora aí, tentar trazer esse veículo para cá, se vai ser recuperado, entregue a asseguradora ou não, mas isso aí já é mais um procedimento administrativo. Então, é claro que a sociedade merecia esta resposta, né, que estamos dando agora através do trabalho da especializada DIG, Delegacia de Investigações Gerais aqui da cidade de Assis, que, na verdade, não ocorreu nenhum roubo, nenhuma pessoa aí armada, tudo foi investigado, analisado aí pela equipe da DIG aqui da cidade de Assis, sendo que, na data anterior, né, o possível roubo teria ocorrido na terça-feira, mas na data anterior, na segunda-feira, o veículo já estava entrando no Paraguai.